Música Hoje eu acordei com uma vontade enorme de dizer O quanto você é importante pra mim Mãe Nunca alguém me olhou assim com tanta emoção Quando eu ouço a sua voz, escuto a mesma canção Que você cantava quando eu chorava sem querer dormir E com lágrimas você orava por mim Palavras de amor Palavras de paz São momentos que eu não esquecerei jamais Mãe, eu preciso te falar de amor Eu preciso te falar da minha gratidão Receba essa canção, mãezinha Quero dedicar este momento ao Senhor E bendito aquele dia em que eu nasci de você Louvado seja Deus Porque você é minha mãe Nunca alguém me olhou assim com tanta emoção Mãe, eu sou a sua voz Mãe, eu sou a sua voz E eu sou a sua voz Jamais Jamais Mãe, eu sou a sua voz Mãe, eu sou a sua voz Mãe, eu sou a sua voz Eu preciso te falar da minha gratidão Receba essa canção, mãezinha Quero dedicar este momento ao Senhor E bendito aquele dia em que eu nasci de você Louvado seja Deus Porque você é minha mãe Abre os braços e sorria Quero te abraçar, mamã Todo dia é seu dia Quero te beijar, quero te abraçar mamã Abre os braços e sorria Quero te beijar, quero te abraçar mamã Todo dia é seu dia Mãe, eu preciso te falar de amor Eu preciso te falar da minha gratidão Rezer essa canção, mãezinha Quero dedicar este momento ao Senhor E prendi com aquele dia em que eu nasci de você No lado do Senhor Deus, porque você é minha mãe Eu preciso te falar de amor Eu preciso te falar da minha gratidão Rezer essa canção, mãezinha Quero dedicar este momento ao Senhor E bendi com aquele dia em que eu nasci de você Volvado seja Deus, porque você é minha mãe Quero te beijar, quero te abraçar mamã Minha mãe Quero te beijar, quero te abraçar mamã Me, eu preciso te abraçar mamã